E já que a gente chegou a ponto do ponto final E você diz não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar pra seus recuados Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou a ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar as suas recuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra levar porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Não, não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas recuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Tem amores na vida Que não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um velho dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que diz Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te incomodar Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu estou bebendo Mesmo que você me diga Foda-se Se você segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra de novo Tem amores na vida Que não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que diz Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não ter como ver Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu estou bebendo Mesmo que você me diga Foda-se Se você segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra de novo A maior saudade De todos os tempos É pra de novo Como é que tem coragem De me procurar Depois do que rolou Ainda tá recém Tu terminou Da gente Para por favor É que quando tu chega Perto de mim Perco o controle O coração Fica tempo De sair E pela boca Do nada A gente já está sem roupa Por favor Por favor Sobe logo daqui Eu tô a um beijo Eu tô a um beijo De recair Por favor Eu tô a um beijo De recair Eu tô a um beijo De recair Tu nasceu Com o dom De me iludir É pra de novo Como é que tem coragem Como é que tem coragem É pra de novo Eu tô a um beijo De recair Eu tô a um beijo Eu tô a um beijo De recair Tu nasceu Com o dom De me iludir Pra falar de amor Comprar de novo Calma Respira Relaxa Mão leva Pro pessoal Se eu estou vivendo Em sua frente Não é nada Intencional Não é Tantas pessoas Sem baile Sem incomum Se sair pra me ver Vê o que não quer ver Do seu ponto de vista machuca Mas o meu não tem culpa Tudo bem Tá recente Mas o jeito de te esquecer É urgente Vai desculpando o conveniente Mas se fosse você Eu batia de frente Abra a mente De repente Não dói só em você Você dói na gente Tudo bem Tá recente Mas o jeito de te esquecer É urgente Vai desculpando o inconveniente Mas se fosse você Eu batia de frente Abra a mente De repente Não dói só em você Dói na gente É fran de novo Tantas pessoas Tantas pessoas E bares em comum Se sair pra me ver Vê o que não quer ver Do seu ponto de vista machuca Mas o meu não tem culpa Tudo bem Tá recente Mas o jeito de te esquecer É urgente Vai desculpando o inconveniente Mas se fosse você Eu batia de frente Abra a mente De repente Não dói só em você Dói na gente Tudo bem Tá recente Mas o jeito de te esquecer É urgente Vai desculpando o inconveniente Mas se fosse você Eu batia de frente Abra a mente De repente Não dói só em você Dói na gente Com fã de novo Mas se fosse você Eu batia de frente Abra a mente De repente Não dói só em você Dói na gente Refrain de novo Refrain de novo Meu porta-malas explodindo Tocando só os botão Cigarro já tá na bituca Tá quase queimando minha mão Mesa barata Caxita na mesa Espeitinho na promoção Tem vida mais cara Mas melhor que essa não Quem vê até desacredita Na vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco Bebe tanto Que essa aí não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja Bebe que nós paga Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais sem sofrimento Bebe mais, meu povo E fala menos Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais sem sofrimento Bebe mais E fala menos Seis em sozaca Eu encho a cara Seis atura Ou passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Seis em sozaca Eu encho a cara Seis atura Ou passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Dá fran de novo Quem vê até desacredita Na vida que eu tô levando Como é que ganhando Tão pouco Bebe tanto Quem sai não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja Bebe que nós paga Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais sem sofrimento Bebe mais, meu povo E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais sem sofrimento Bebe mais E fala menos Seis em sozaca Eu encho a cara Seis atura Ou passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Seis em sozaca Eu encho a cara Seis atura Ou passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga É frango e louvo É frango e louvo É frango e louvo É frango e louvo Foi esquecido Foi esquecido Sinto que tudo acabou É frango e louvo Nossos momentos sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar Não posso esquecer o mar que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, a GZ me diga Que vai lembrar nossos beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, a GZ me diga Que vai lembrar nossos beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É pra de novo Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, a GZ me diga Que vai lembrar nossos beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia É pra de novo Palavra de baixo calando Só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém Que eu nem tava olhando E quem viu de fora comentou Que foi a briga do ano Peguei o carro e acelerei No último volume o som Tava tranquilo Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém borrando o seu bando Tô dando cavalo de pau Nessa rua Tô dando cavalo de pau Tô dando cavalo de pau Nessa rua Tô dando cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro Sai bem mais caro de largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois na cama a gente surta Iã, 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 Iã Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois na cama o fran de surta Iã, 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 Iã Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois de tudo o fran de novo surta Essa é pra quem já levou um chifre um dia Essa é das piores Pensa numa mosquinha daquele jeito Olha nós aqui Coração machucado Sofrendo outra vez E nós? E nós? Gostei, gostei Cante mais alto E quem vai se render Em nome desse amor E aí? Cês sabem? Mais alto, mais alto Para os corações divididos Em todos os casais que se amam De amores mortos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Que delícia Que delícia! Essa é pra dar essa agarradinha um beijar na boca Daqui a pouco entender, viu? Na voz E olha a voz aqui Coração magoado Sofrendo outra vez Cês sabem? Sabe essa? Cada um pro seu lado Agora somos seis Chuvinha maravilhosa Só pra refrescar E quem vai se render Em nome desse amor E aí? E fazer de conta que nada Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Vai! Para os corações que se amam Cês sabem mais que eu As buscas, juro pra cês Cês são demais É culpa dos apaixonados Que tão com orgulho Com orgulho bem grandão Sofrendo em quartos separados Isso é o teclado Isso é o tecladista Chama, bebê Vai! Remédio pra desprez É gama Para os corações E vendidos Pra todos os casais Que se amam E amores mal Resolvidos Que tão com orgulho E o teclado Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Remédio pra desprez É gama Para os corações E vendidos Pra todos os casais Que se amam E amores mal Resolvidos É cura dos apaixonados Que tão com orgulho Ferido Somendo em quartos separados Sofrendo com o tempo Segura aí Remédio pra desprez É gama Em amores mal É cura dos apaixonados E tô com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdi 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 Tô com o tempo Tô com a roupa de cinza Cheiro de suor De balada Incapaz Não é ruim Não é ruim É horrível Vem vir a ser proibido Beijo na frente Amores antigos Principalmente Mãos esquecidos Vem minha saudade Na boca de ouro Não é ruim Eu viveu É frango e louco É frango e louco Tô sumindo de casa Eu não fui trabalhar Em plena segunda-feira Brava Tô com a roupa de cinza Cheiro de suor De balada Incapaz De voltar pra rotina Depois da cena Presenciada Eu só vou Mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro Parar de pingar Até esquecer O que o meu olho Viu Boca dela seguiu E a minha parou Nesse bar Devia ser proibido Beijo na frente Amores antigos Principalmente Os mal esquecidos Sem minha saudade Na boca de ouro Não é ruim É horrível Devia ser proibido Beijo na frente Amores antigos Principalmente Mãos esquecidos Vem minha saudade Na boca de ouro Devia ser proibido Beijo na frente Amores antigos Principalmente Os mal esquecidos Sem minha saudade Na boca de ouro Não é ruim, é horrível Devia ser proibido Beijando a frente de amores antigos Principalmente de maus e esquecidos Vem minha saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível É pra de novo Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar com o sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego só te quis, te quis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que você não queria nada O vaqueiro aqui, tadinho Porque tu zombou de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta, nego Só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do madudo Nego só te amei até hoje, vou segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do madudo É pra de novo Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar com o sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego só te quis, te quis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que você não queria nada O vaqueiro aqui, tadinho Porque tu zombou de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta, nego Só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do madudo Nego só te amei até hoje, vou segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do madudo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo É pra de novo Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Eu levantei e quando olhei Em minha frente a porta era você Quase não acreditei Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entra meu amor Oh, 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 oh Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você, entra meu amor E essa eu vou oferecer pros meus pais Pra minha mãezinha Edith Pro meu pai Manuel Pra vocês Com muito amor Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo que às vezes não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemido Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante O valor que você tem O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemido Até com gemidos Até com gemidos Inexprimíveis 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 Você tem o valor que você tem Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você Entra de novo Ela fecha a cara Ela fala brava Mal deixa malandro Mal intencionado Cola do seu lado Ela vai pra festa Mal bebe algo Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um pé no futuro Respeita o passado Mas vive no presente Essa é a lei Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a lei Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a lei Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a lei Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um pé no futuro Respeita o passado Mas vive no presente Essa é a lei Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a lei Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a lei Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a lei Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria É pra de novo Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí É pra de novo Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente tá enganado quem? Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Oh, fim de semana chegou Fim de semana chegou Chegou, chegou, chegou Golduru danado de segunda a sexta-feira Olha o patrão chegou E pra ir, pra voltar É mais uma bagaceira Esse busão louco Não tenho muito tempo Mas nem pra me coçar Depois de tudo ainda tenho o que estudar A vida é uma delícia E eu vou vivendo assim Fim de semana eu sou dono de mim Oh, fim de semana chegou Fim de semana chegou Oh, fim de semana chegou Fim de semana chegou Hoje eu tô solteiro Tô lindo e com dinheiro E fogo no partinho vai pegar Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô sem hora pra voltar Fim de semana chegou Oh, fim de semana chegou Fim de semana chegou Fim de semana chegou Chegou, chegou, chegou Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô solteiro Tô lindo e com dinheiro E fogo no partinho vai pegar Hoje eu tô sem hora pra voltar Já falei pra ex Perdeu, passou sua vez Outra boca agora eu vou beijar Nada de querer vir me ligar Oh, fim de semana chegou Fim de semana chegou Fim de semana chegou Oh, fim de semana chegou Fim de semana chegou Chegou, chegou, chegou É pra mim morro Chorei hoje aqui Eu lembrei de você No meu quarto agarrada Abraçada comigo Meu entrezou Se pudesse até falar Ia falar que você faz falta aqui Você faz falta aqui Eu não consigo esconder Foi você que me mudou Foi você Com seu amor Foi você Que me mudou Foi você Com seu amor Seu amor me transformou Meu entrezou Se pudesse até falar Ia falar Ia falar Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Não consigo esconder Que você Me mudou Por completo E me fez E me fez reviver Foi você Com seu amor Seu amor me transformou Seu amor me transformou É pra mim morro Indiscutível Indiscutível Eu tive que vender Eu tive que vender Pra rachar com ela Nossa casa O banco banho Morou E eu nem quittei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que eu sentiria paz Mas tô sentindo falta dela E eu tô sentindo falta dela Ô seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei a solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Ô seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei a solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É pra mim morro O meu carro Eu tive que vender Pra rachar com ela Nossa casa O banco banho Morou E eu nem quittei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que eu sentiria paz Mas tô sentindo falta dela E eu tô sentindo falta dela Ô seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei a solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz Seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei a solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz Eu te peço um favor Por favor Por favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei a solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei A minha intuição não falha É claro Ela não estava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje sei que eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Você sabe Você sabe Vai me trocar Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vem, vem Vai me deixar Dei de outra cama Só pra você ter certeza De novo, de novo Vai me trocar Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Dei de outra cama Só pra você ter certeza Porque eu sou O homem mais foda Do planeta Mãozinha pra cima Mãozinha Mãozinha pra cima Pra ficar bonita Chama Chama Galera do fundão também Assim ó A minha intuição não falha É claro Ela está apegado O beijo esfriou A cama congelou Só fui prioridade Sai da minha vida e boa sorte Funcionou Joga mãozinha, mãozinha, mãozinha Senhora Vai me Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Dei de outra cama Só pra você ter certeza De novo, de novo Vai me trocar Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai me deixar E vai me deixar De de outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou Ah, mulher Refrando de novo Vamos falar de amor Já não aguento mais Queria voltar atrás Mas só a saudade que aqui restou Passado que ficou Só me trazendo dor De um dia que passou De um dia que passou E não volta mais É que sem você daqui tá ruim demais Eu perco o sono e a saudade me tira paz E se puder me ouvir E se puder me ouvir Vou te dizer assim Tô triste Tô triste sem você Tô triste sem você Perto de mim Já não aguento mais Já não aguento mais Já não aguento mais Já não aguento mais É que sem você é que tá ruim demais Eu perco o sono e a saudade me diz a paz E se puder me ouvir, vou te dizer assim Tô triste sem você, perto de mim Eu não aguento mais, vai, 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 vai Queria voltar atrás, 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 atrás Mas só a saudade que aqui restou Saudade que restou, só me trazendo dor Que o dia que se foi, não volta mais É que sem você é que tá ruim demais Eu perco o sono e a saudade me diz a paz E se puder me ouvir, vou te dizer assim Tô triste sem você, perto de mim Não aguento mais, 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 mais Queria voltar atrás, 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 atrás Mas só a saudade que aqui restou Não aguento mais O love não faz isso não Tem dó do meu coração Libera, deixa eu te ver Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo Eu quero de novo Me pega malandra, quica, rebola, senta gostoso Me pega malandra, quica, quica, aqui no fran de novo Me pega malandra, quica, rebola, senta de novo Me pega malandra, quica, quica, quica Eu quero de novo Me pega malandra, quica, rebola, senta gostoso Me pega malandra, quica, quica, aqui no fran de novo Me pega malandra, quica, rebola, senta gostoso Me pega malandra, quica, quica, aqui no fran de novo O love não faz isso não Tem dó do meu coração Libera, deixa eu te ver Foi tão gostosinho, quero de novo, bebê Foi tão gostosinho, quero de novo, bebê Foi tão gostosinho, quero de novo, bebê Foi tão gostosinho, quero de novo Eu quero de novo Me pega a malandra, quica, rebola, senta gostoso Me pega a malandra, quica, quica, aqui no fran de novo Me pega a malandra, quica, rebola, senta de novo Me pega a malandra, quica, quica, quica Eu quero de novo Me pega a malandra, quica, rebola, senta gostoso Me pega a malandra, quica, quica, aqui no fran de novo Me pega a malandra, quica, rebola, senta gostoso Me pega malandra, quica, quica, quica aqui no Fran de novo É Fran de novo Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei É pra de novo Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já estou apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te conhecer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer E toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o franji sabe fazer É pra de novo Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te conhecer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o franji sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o franji sabe fazer É pra de novo Sou a cara da derrota Tá estampado no meu rosto Que a sua falta Tá me corroendo aos poucos Ensaio pra me vingar Nada tá vingando O álcool tá fraco Com a salda de foto O efeito rebota Tô sobre o sobrando O show rolando E eu assisti na tela De corpo presente Com o olho na mente Na conversa dela Online a atu Será que ela tá com insônia Ou mandando foto semi-nua Online a três Será que tá no rolê Pai igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro horas e não sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Ou dormiu Saiu pra me vingar Mas a data tá vingando O álcool tá fraco Com a salda de foto O efeito rebota Tô sobre o sobrando O show rolando E assistindo na tela De corpo presente Com o olho na mente Na conversa dela Online a atu Será que ela tá com insônia Ou mandando foto semi-nua Online a três Será que tá no rolê Pai igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro e o online sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Ou dormiu Online a atu Será que ela tá com insônia Ou mandando foto semi-nua Online a três Será que tá no rolê Pai igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro e o online sumiu Será que tá com a mão ocupada Apertando o lençol Ou dormiu É pra de novo É pra de novo É pra de novo Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele Chances pra ele E quando vê que eu vou desistir Aí você vem Dá asas pra mim Chances pra mim Não aceito Acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho eu também Sei viver E um coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Mas você tá dando asas pra ele Chances pra ele E quando vê que eu vou desistir Aí você vem Dá asas pra mim Chances pra mim Não aceito Acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho eu também Sei viver Um coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu Segundo eu Terceiro Não é você É que sozinho eu também Sei viver O coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem, mas quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver O coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer E dá pra nascer É pra de novo Hoje eu acordei Com uma vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela é lá, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra onde eu chego mais perto Não sei o que ela fez com a gente não volta Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio É pra de novo É pra de novo Hoje eu acordei Com uma vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela é lá, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra onde eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela é lá, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra onde eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Vai, quem é o santinho da família Chama por aqui de novo Esse papo que todo homem trai É mentira Toda família tem um santinho Eu sou o santo da família Eu nunca traí Não vou trair Não vou trair Pode tentar Mas não vai conseguir Eu nunca traí Não vou trair Pode tentar Mas não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Esse papo que todo homem trai É mentira Toda família tem um santinho Eu sou o santo da família Nunca trai Nunca trai Não vou trair Pode tentar Que não vai conseguir Eu nunca traí Eu não vou trair Pode tentar Que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, santo da família é eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, santo da família é eu Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Porque eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me rebentei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não começa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha aldeia e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez Só que o que cê faz com essa saudade sua É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não começa Só que o que cê faz com essa saudade sua Vem continua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez Chegou minha vez Chegou minha vez e te ignorar Sabe que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Vem continuar Vem continuar Sinto muito em te falar Que tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele rapota Ah, que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dar é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele rapota Ah, que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dar é mais Por que você não volta atrás? Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, te love, te love Não aguento mais sofrer Vem pro fran de novo, bebê É pra de novo Ignora o fato de que está errado Você vir aqui Mas se quer fingir que isso é normal Nós podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Eu na sua cabeça e na cabeça dele Só vocês É pra de novo Ignora o fato de que está errado Você vir aqui Mas se quer fingir que isso é normal Nós podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de caída Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Eu na sua cabeça e na cabeça dele Só vocês Vocês Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Um insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Um insignificante Termina comigo antes 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 Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Um insignificante Termina comigo antes 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 Eu lembro quando você me deixou Eu bebia por você Eu bebia por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale E quem não vale é você E agora que eu superei Se repeta a cena outra vez Você pedindo pra voltar Dizendo Dizendo que vai E agora vai Agora eu não te quero É tarde pra se arrepender Pois quando tu errou comigo A sua amiga Cuidou puro Agora eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Pois quando tu errou comigo A sua amiga Cuidou puro Ela cuidou Ela cuidou 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 Ela cuidou Ela cuidou Muito melhor que você Ela cuidou E ela cuidou Cuidou Muito melhor que você Ei, 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 ei... Que delícia! E agora que eu superei Se repeta a cena outra vez Você pedindo pra voltar Dizendo que vai Agora eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Pois quando tu errou comigo A sua amiga cuidou por você Agora eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Pois quando tu errou comigo A sua amiga A sua amiga Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou Muito melhor que você Ela cuidou, cuidou não Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Muito melhor que você Muito melhor que você Pra de novo Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se ela hoje é fria é porque esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, tramadizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, tramadizei Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será Lembro que eu prometi que não iria sumir Que não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria é porque esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, tramadizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, tramadizei Não deu certo A gente já tem tudo e tudo E não deu certo Talvez em outra vida, em outro mundo Do mesmo jeito que eu cheguei Deixa eu me despedir A gente vira ex E eu me viro aqui Mas antes de partir Só mais uma noite Faz amor comigo Depois a gente se bloqueia Finge que se odeia e nem vira amigo Finge que se odeia e nem vira amigo Esse é meu último pedido É pra de novo Não deu certo Não deu certo A gente já tem tudo e tudo E não deu certo Talvez em outra vida, em outro mundo Do mesmo jeito que eu cheguei Deixa eu me despedir A gente vira ex Pra fingir que se odeia e nem vira amigo Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Ele pode te dar tudo de bom Leva pra festa Leva pra festa viva Camarô Chondon Só anda de Lamborghini De Land Rover Vem lá E aqui Jureirei Mas são em Beira Mar Eu não tenho cartão Black Não tomo Jack Mas minha pegada É o que você prefere O que eu passo contigo Ninguém mais faz Te trato com jeito No banco de trás No meu ninho Que só toca FM Quando a gente faz amor O assoalho até treme O vidro fumê É pra ninguém ver O sol me desce Quando amanhecer O vidro fumê É pra ninguém ver O sol me desce Quando amanhecer Não tenho cartão Black Não tomo Jack Mas minha pegada É o que você prefere O que eu faço contigo Ninguém mais faz Te trato com jeito No banco de trás No meu ninho Que só toca FM Quando a gente faz amor O assoalho até treme O vidro fumê É pra ninguém ver O sobe e desce O sobe e desce Quando amanhecer O vidro fumê É pra ninguém ver O sobe e desce Quando amanhecer No meu ninho Que só toca FM Que só toca FM Quando a gente faz amor O assoalho até treme O vidro fumê É pra ninguém ver Então sobe e desce Então sobe e desce Quando amanhecer O vidro fumê É pra ninguém ver O sobe e desce Ou sobe e desce Quando amanhecer É pra ninguém ver Lembro do sorriso Do intenso abraço Que me dava antes Lembro do seu jeito carinhoso Verdadeiro Sempre a todo instante Lembro nossos planos Nossos sonhos Nossas fantasias De nossas promessas De acordar junto Todos os dias Eu lembro Eu lembro E não vou esquecer Não quero esquecer Não quero esquecer Pois você foi minha melhor companhia Da escolha do nome De nossos filhos E quantos seriam Não, não vou esquecer Não quero esquecer Eu não vou esquecer Não quero esquecer De você Lembro do sorriso Do intenso abraço Que me dava antes Lembro do sorriso Lembro do seu jeito carinhoso Verdadeiro Sempre a todo instante Lembro nossos planos Nossos sonhos Nossas fantasias De nossas promessas De nossas promessas De acordar junto Todos os dias Eu lembro Eu lembro E não vou esquecer Não quero esquecer Não quero esquecer Não quero esquecer Pois você foi minha melhor companhia Da escolha dos nomes De nossos filhos E quantos seriam Não, não vou esquecer Não quero esquecer Eu não vou esquecer Não quero esquecer Não quero esquecer Pois você foi minha melhor companhia Na escolha dos nomes De nossos filhos E quantos seriam Não, não vou esquecer Não querer esquecer Eu não vou esquecer Não querer esquecer De você